Quero dizer para você que o meu amor por você é tão grande, tão imenso, tão inabalável e que sendo abençoado pelas orações que nós fazemos todo santo dia, pelas nossas atitudes que sempre foram sérias um com o outro, absolutamente sérias, quero dizer para você, hoje é o dia mais feliz da minha vida, é o dia do nosso casamento. O meu grupo do WhatsApp é a melhor equipe, é tudo melhor. O meu grupo do WhatsApp é o dia mais feliz da minha vida, é o dia mais feliz da minha vida, E o dia mais feliz da minha vida, é 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 o dia mais feliz da minha Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto